Preto de trabalho confiável Sua reputação por fornecer mão de obra de qualidade é impecável Ele é o melhor Eles querem que você os traga Nós não fazemos isso Eu não me importo mais É pagar ou lutar Eu nunca disse que era outra coisa Isso indica que você está fazendo algo errado Loucura, né? Ele viveu Como assim? Eu tenho um estilo de vida É caro Gosto da minha vida Tudo bem Tudo bem, tudo bem Não, não está tudo bem, Max Aqui que você me diz que está certo, certo? Vamos mostrar a esses filhos da mãe Você está certo, Ray Sair da caixa de um jeito certo Aqui está você Bem, você não vai parar de eu A realidade é o futuro E nós realmente não temos jeito A sua disposição Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá